Olá, sejam bem-vindos a mais um... Altos e Baixos! Espetacular, parece o fama-chão já. Elas não abanam tanto os braços. Não abanam, não abanam. E pronto, os portugueses foram hoje a votos e escolheram os seus alpacas. Nem todos. Tu foste? Eu fui, eu fui. Não foste à praia? Não, não, não. Não. Por este momento, alguns já estão a festejar nos seus locais preferidos. Quais locais? Quais locais? As rotundas, claro. Eles adoram uma autárquica, mas adoram uma rotunda. Claro, claro, claro. E há outros que estão a chorar por terem perdido, quanto a dia. Mas deixa lá isso, Ciara, não penses mais num assunto. Fica para a próxima. Há mais eleições, há mais mulheres, há mais de tudo. Há de vir mais, há de vir mais. Deixa lá isso. Até o Benfica melhora também. Mas o que é certo é que aqui no Alto e Baixo as autárquias são como um natal. O que é que isso quer dizer? Incluem bacalhau e rabanadas? Era bom? Não, eu voto nisso, também voto nisso. Não, mas são como um homem quiser. Ah, ótimo. Então, eu queria mais uma dose de autárquicas agora, agora mesmo. Agora, hoje? Sim, hoje, agora. Então é precisamente isso que vamos ter. Espetacular. Porque os candidatos se esforçaram tanto, mas tanto, nesta campanha, que merecem uma última homenagem. Uma última homenagem parece que faleceram, não é? Não, quer dizer... Alguns morreram politicamente. Bem, a nós não nos interessa se perderam ou ganharam. É perfeitamente indiferente. Estarão para sempre nos nossos corações. 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 Lembraste que na semana passada analisámos aqui, coitadosamente, a campanha de Manuel Almeida? Lembro perfeitamente. Nem podia esquecer uma coisa dessas. O homem não me sai da cabeça. Juro-te, é que não é todos os dias que se encontra um especialista em idosos como Manuel Almeida. É verdade, é verdade. O idoso é aquele que trabalha anos, está esperando ir para um lar, dá-lhe o seu dinheiro que está na conta bancária e fia-o no lar. Pode, pode. É sempre bom recordar. São palavras bonitas para recordar. São sábias, sábias. E olha que esta opção pela sociedade manteve-se em todos os debates. Ah, ele foi a debates. Foi a debates. Ah, seis para colar. Ganhem quem for eleito ou depois estejam na vossa consciência o que irão fazer, porque já sabemos que muita gente fala, fala e não faz nada. Mas não estamos aqui a discutir isso. Vamos discutir, vamos debater casos reais, que é os idosos. Vamos debater casos reais, que é os idosos. É tão bom. Casos que é. Mas eu compreendo, eu compreendo. Este homem tem um conhecimento enciclopédico sobre idosos. Tem que lhe dar o uso. Ele tem que usar o trunfo dele. É o trunfo dele. O idoso é sem dúvida o trunfo eleitoral deste senhor. Claro, sim. Mas não é o Almeida? Isto é muito bem. Nem todos conseguem isto. Conseguem defender mais a terceira idade do que o Paulo Portas. Não pensem em viver para assistir a isto. É verdade. É inédito. É inédito. Em relação àquilo do conhecimento que eu tenho sobre os idosos e sobre o que é o idoso em si, o idoso para mim é aquele que trabalhou, que era criança, adolescente, adulto. Pois. O idoso é aquele que era criança, adolescente, adulto. Está certo. Até agora, até agora, tudo correto. É incivo a refutar. Nunca vi ninguém que conseguisse nascer já idoso. Não, a não ser naquele filme que era o estranho caso do Benjamin Button. Pois. Este é o estranho caso do Manuel Almeida também. É um grande filme. Mas vamos conhecer um pouco mais do homem por trás do candidato. O quê? Este é o homem por trás do candidato? Ah, poderia estar. E está mesmo. Sabe quem é? Quem? É ele mesmo. Tirei um curso de polícia na Inglaterra. Como já falei, eu já fui criticado na net. Quando soube que uma falsidade do pai foi abandonada e eu pensei em estragar a minha vida e vir para Portugal. Ora, agora está aqui uma grande, grande verdade. Uma pessoa que está num país desenvolvido como Inglaterra, não é? Sim. Ele está lá, tudo bem, aquilo super desenvolvido, espetáculo lá. Decide vir para Portugal, só pode querer uma coisa, que é estragar a sua vida. Estragar a sua vida. Estragar a sua vida. Mas o currículo de Maneu Almeida é invejável. Invejável. Repara só. É, é, é. Dou aulas de artes marciais. Também. Está aqui. Aquilo que eu sou, sou ninja. Respeito toda a gente. E sou muito sensível quando me trato mal um ser humano. É assim como os animais. Resumo. Cara lá, ele por meio que parecia o meu Samuel. Trinta, olha para isto, trinta. Não digas o palavrão, não digas o palavrão. Por acaso temos que mostrar uma vez o Samuel aqui no Alcibaixo, que eu acho que eu nunca peguei cá. Mas olha, um resumo do que acabávamos de ver. Manuel é um ninja. Sim. Sensível. Sensível. Gosta de animais. É adorável. É adorável. Mais qualquer um candidato. Olha, eu cá queria, por acaso isto é um desejo pessoal, mas eu queria um candidato que abordasse a problemática dos contadores da água. A sério? A sério, adorava. O que tens, adorava. Em relação ao aluguer do contador, senhor? O aluguer do contador, para nós isso for de água, não é? Porque sem o contador não podemos isso for de água. Aqui em Gaia, vamos para uma casa, queremos ligar a água, temos que mandar ligar. Então eles vão lá ligar, vão meter um contador. Eu quero isso for de água. Ora, isto é uma coisa escandalosa e completamente inédita. Não se vê em lugar nenhum do país, nem do mundo, até que lá instala um contador. Ao aluguer do contador, ao aluguer do contador, quer dizer, não consegue, tal. Mas vamos ver mais um caso verídico, narrado por Manuel Almeida. Vamos ver. Narrado. Narrado. Eu ouvi barulhos dentro de umas vivendas e eu como tal, eu não gosto, eu intervenho logo. Ele ouviu barulhos. Ouviu barulhos. Barulhos. Cuidado com este homem, se ele ouve alguém falar mais alto, ou sei lá, ou ouvir música alto dentro do apartamento, intervém imediatamente, vai por ali adentro, ninguém o para. Ninguém o para, aos becos. O que é isto? O que é isto? Barulhos. São barulhos. Ouvi barulhos. É um barulho que acabei de ouvir. Ah, eu vou ter que intervir. Ai meu Deus, eu chego lá e intervenho imediatamente. Nem bato a porta nem nada, intervenho logo. Barulhos, não. Ah, ah. Eu pus-me ao olhar e isto está tudo vandalizado. E pergunto-me assim, bem, eu vou entrar lá dentro, vou, está aberto, desci, o que é que eu deparo? Deparo com as portas todas de madeira, dos andares, que são as vivendas que lá tem, por trás, no lateral do bairro do Sermonde. Já percebemos, homem desenvolve, ele está a fazer uma descrição completa, tem portas de madeira, são pinhos, são não sei o quê. Sim, são vivendas. As portas todas sacadas estão lá, todas por corredor de fora para eles andar de bicicleta aos saltinhos. Ui, andar de bicicleta aos saltinhos. Não, se és de bicicleta, bicicleta. Bicicleta aos saltinhos. O que é dizer? Um carinho de onde? Ai, saltinhos em bicicleta. Bicicleta aos saltinhos. O que é que já se viu? E eles pararam, eles perguntaram, é um ninja que está aí? Foi assim a palavra. E eu, para cá, sou eu mesmo. E aí, para já, eles pararem e perguntarem. Eles pararem e perguntarem. Pararem de saltarem, não é? Nas bicicletas e perguntarem. Pararem de saltarem e perguntarem. Mas agora está tudo estragado, não é? Eles perguntaram, é o ninja que está aí? É óbvio que o ninja vai dar cabo deles. Mostra todo o cartão, sou eu. Não, quer dizer, olha então não. Porque aqui, aqui o Chuconorris de Gaia. O Chuconorris? O Chuconorris. O Chuconorris. É o Chuconorris. Ele prefere a via diplomática. É? Ele não é, ele é. Eu disse-lhes a eles. Então vocês já não aqui a destruir as vivendas que não são vossas. Se passar aqui a outra idade, vocês vão, são entregues ao tribunal. Vossos pais, vocês vão arranjar o problema dos vossos pais. Eu acho que umas matracas eram bem mais úteis do que estes rostos. Mas não é uma opinião minha, eu sou mais pela força. Mas olha, vê lá agora se conhece este artista que o Fernando Rocha nos apresenta. Fernando Rocha? Fernando Rocha, vai. Calça brilhante, tronco nu e intérprete dos Modern Talks. Quem quiser espetáculos, o Noran, é só ligar por este número. Onde é que ela está? Está ali. Está aqui. Noran, olha. Volta a promover, amigo. Está aqui. É o Manuel Almeida. Também conhecido como o Ninja. O Ninja de Gaia, não é? Ou então, agora ficámos a conhecer outra personalidade, Norai, pelos vistos. Norai, Norai. Devoram este nome, nome artístico. Também por ter sido um trato, uns rostos franceses japoneses, mas não. Olha, é o nome artístico. Muito obrigado. A dizer, espetáculos do Noran, está aqui, é esse, senhor. Vamos gravar ao vivo, vamos ver que é moda, toca igual. É? Vamos ficar agora. Vai cantar. Vou cantar. Vai cantar. É o único intérprete de Modern Talking. É o único intérprete de Modern Talking. Está aqui, Norai. Deixa eu ver se eu percebi. Ele faz assim uma espécie de tributo aos Modern Talking, é isso? Uma espécie, pois. É uma espécie. É uma espécie. É uma espécie. Já está aí um bocadinho de Modern Talking. Só um bocadinho, para a gente ouvir. Atenção que ele não imita, ele interpreta. É completamente diferente. Interpreta. Eu sou o intérprete, não imito. Imitar é tentar. Eu não tento. Eu interpreto igualzinho. Igualzinho, igualzinho. Igualzinho. Se não é imitar, atenção. Imitar, imitar é tentar. É aproximar. Eu, por causa, faço as duas vozes. Aí há as duas vozes. Mas isso é incrível. Absolutamente incrível. Para que é ter as duas Modern Talking? Não se podes ter só um. Nem imaginas o quão incrível isso é. Vamos ver agora. Não imagino. Ai, não estás preparado para isto. Estava a gostar. É Modern Talking, não é Bee Gees. Não, ele faz tudo. Tudo o que me diz. Mas olha, se calhar o melhor mesmo foi o Manuel Monserrat, presidente. Pois. O mundo artisticificava a perder imenso. Excelente, ficava a perder dois em um. Ficava. Por não falar em um mundo artístico, este ano os candidatos fizeram tudo por tudo no que toca a hinos. A hinos? A hinos. Vamos ouvir apenas uma pequena rapesódia. Certo rapesódia. Rapesódia. Mestre, toca aí o hino do Manuel Batista. É Batista, é Batista, é Batista. É Batista, é Batista, é Batista. Fumo contigo até à vitória. Ok, ok. Fica no ouvido. É muito. Mas tem o melhor. Então. Para a troca. Antonino Sousa. Ai, o Antonino. Já reparaste que lá atrás as meninas continuam a cantar chamou o António, chamou o António. Como é que sabes que as meninas estão atrás? Podem estar à frente? Não estão atrás. Mas olha, António, o Antonino vai dar tudo ao mesmo. O que importa aqui é a mensagem e a música. Pela experiência e trabalho em equipa não vais perder. O Antonino de Sousa só pode vencer. Ouviste? Só pode vencer. Só pode, só pode. Por esta hora já deve ter vencido então. Parabéns, parabéns. E agora, isto é um momento inédito. Temos o prazer de proporcionar aos nossos espectadores um lindo momento de karaoke. Vamos a isso? Mas vamos, karaoke. O que é comigo é que é o de Fámy? Que nasce em de um. É essa? Já, no karaoke, tens de saber a letra. Mas enfim, não. Não é isso, mas é igualmente uma catástrofe. Tipo essa, por favor, do WhatsApp. Sei quem ele é Ele é um bom rapaz Um pouco tímido, né? E vive um sonho De entregar a meixo mil E dar mais do seu amor Muito amor Este rapaz quer dar amor Muito amor Mas este é um vídeo de campanha Ou um anúncio Para próximos certificados do Correio da Manhã? Não sei, fico na dúvida. Espera, que o melhor vem a seguir. O melhor vem sempre a seguir Neste programa O melhor vem sempre a seguir Ele apareceu Ele é muito simples E também generoso Toda a gente sabe Que ele é Um cidadão muito presente E decente O que anda rima? Muito presente e decente A parte do generoso Não rima com nada Mas não ficou ali perdido atrás Mas sabes porquê? É porque as únicas palavras Assim de repente me vem à cabeça Que rimem É teimoso ou tinhoso E se calhar não é assim Não, não, não Tem moço, tinhoso Podia ser charmoso Ah, olha bem visto Tu tens jeito para isto Mas a parte que eu mais aprecio É dele ser um cidadão presente E decente Grande rima É bom, é bom Uma pessoa já não pede Mais do que isso a um político Não, só Só quer que ele esteja presente Ou seja Que não me falte Assembleias Para ir de férias E que esteja decente E já é pedi muito Não é qualquer um que consegue Tem que ser decente Todos sentimos que isto é fatal Vamos tomar a decisão final Todos sentimos que... Fatal A decisão final A decisão final Mas vou exterminar o senhor ou ele de gelo Isto o que é isto? Não sei bem Mas olha Cheira-me a guilhotina A mim por acaso Cheira-me a rojões Desde que começou o programa A rojões? Não está apreciando tanto Um rojãozinho Ai, vamos mas é Ouvir o refrão completo Porque garanto Que vale muito a pena Vai, vai, vai Todos sentimos que isto é fatal Vamos tomar a decisão final Vamos apoiar-se da filial Vamos apoiar-se da filial Uhul Estás pronto para uma coisa totalmente inédita Aqui no Altos e Baixos Isto me solciona ou não? Não sei o que é que isso implica Não vou ter de fazer esforços Pois não De certa forma sim Basta ter de fazer esforço Para manter uma cara séria Porque o que vamos ver São os melhores cartazes Destas autárritas É uma pena ir em tirá-los agora Para manter a cara séria Por acaso É uma pena Eu sugeria que ficasse E dá as próximas eleições Assim que era Gostava-se também menos Menos papel Menos tudo Era muito, 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 muito Muito mais prático Vamos começar por Vila Flor Onde este jovem Se candidata à Assembleia Municipal Ah, este jovem Ora, e diz de jovens presentes A adultos conscientes A mim parece-me Que para estar consciente Precisa parar de tomar Uns comprimidos para dormir Que estes olhos não enganam Podem não ser comprimidos Mas também não quero levantar Falsos testemunhos Por outro lado Tem um nome Que é uma alufada A dar fresco na política Nós estamos fartos Antónios, Pedro, Fernando, José Estamos mesmo a precisar Era do quê? De um Johnny Lerdo Parece uma estrela rock Johnny Lerdo Tem um talk show E do Johnny passamos para Palhaça Então, não vale Não vale insultar assim as pessoas Não te refiras assim A uma candidata Pelo amor de Deus Eles são os processados Não, não Palhaça é a freguesia E as senhores prometem Uma palhaça de futuro Então, uma palhaça de futuro É tipo o quê? É tipo a Teté? É isso É a única palhaça Que afilhece com o futuro Deve ser, deve ser Repara que aqui O António Bandeira Já tem a peruca Só lhe falta é um nariz Assim, de repente Umas pinturas na cara Um chapaz também de 68 E fica de fazer inveja Uma batatinha Uma coisa aqui Agora, deixemos a palhaça E passemos para a Rulissa Então, Joana Fala-nos de mim Mas tu és pior Que é o porquê? Vai chamar gorda A uma candidata Tu és doida? Não, não sou eu Não sou eu que chamo É a própria Aida Pedro Que afirma Rulissa sempre Ah, olha E a minha parece bem Já chega de dietas E passa a fome Eu fiz aquela dieta Dos 31 minutos E jurei para nunca mais Não, 31 minutos Não era dos 31 dias? Eu só aguentei os 31 minutos Ao minuto 32 Tive que me uma bucha Porque estava É por isso é que não deu resultado Bem, tu sabias Que o Graciano Saga Também é candidato a uma freguesia? Jura? Jura, vê com os teus próprios olhos Vê, vê, aprecia Ai, por acaso faz lembrar É o irmão perdido O irmão perdido É o primeiro candidato a Canelas E foi o último A adquirir uma camisa destas Desde um 958 Que ninguém comprava nada assim Nada, nada Desde a altura em que seguia Um 958 Um 958 Exatamente, exatamente Eles apelam à confiança na CDU Eu não sei se confio ou não na CDU Mas no barbeiro do Emanuel Digo-te, confio A 100% Aquilo está em bocado Ali mesmo redondinho Não há bocadelo fora do sítio Não há nada Tu devias lá ir, Daniel Olha, o que eu devia ir É a punk A punk? O que é isso? É, as pessoas são bem animadas Lá, olha, olha para isto Olha para isto O visual da senhora do meio Realmente é bastante punk Não haja dúvida É, é, é muito punk Já a senhora da ponta Parece que tem uma capela mortuária Ou que está mesmo na capela mortuária Pois, é isso O que importa é que eles estão unidos Por punk assim com as mãozinhas Já estão a formar um cordão humano Que é uma coisa que se faz muito Já estão a postos Vão, vão, seguem logo Agora largas E em Oliveira do bairro Também são muito unidos Olhem para isso Olhem para isso Bonito Ou são fãs do Dragon Ball Sim Parece aquela coisa que havia lá do Kamehame Não era? Ou então fazer um fusão Fusão Ou isso Mas repartem uma missão difícil ali entre mãos Que é unir gustos Mama Rosa e Turviscal Ou ao mesmo tempo Tem ali belos nomes para casas de alterna Tem, sim senhor Tem, sim senhora Por exemplo Venha Augustos hoje à noite Vê a dança da Silvana Ou se preferir Venha beber um espumante Com a Leila numa mama rosa Também temos sempre a opção de Logo à noite Há bacanal no Turviscal Se tudo correr bem sim Olha Já em Barcelos Também há qualquer coisa parecida com isso Com bacanal? Sim Repara Esta maralha vive toda junta Toda junta Não é a mesma casa Isto é um verdadeiro elogio ao polo e amor Vivem juntos E ainda conseguem Ah, eles dividem a roupa Pois Até as senhoras vestem a roupa Sim, sim Eu não sei qual foi o resultado das eleições Mas neste momento Barcelos pode muito vencer A partir deste exato momento A capital europeia Ou mundial do polo e amor Já os amigos de Plombal e Val Estão um pouco Como é que diria? Estados 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 Ui, a Elizabeth Lourenço Está num choque profundo Parece que acabou de ver um acidente Aqueles cá nas estradas nacionais Quem vai ter um acidente é Altinho Escobar Que se meter ao volante, não é? É que esta cor não engana Não engana Não, ninguém é assim tão rosado Não pode Eu acho que havia haver um texto ao polémia Antes também de ter uma fotografia para um cartaz Olha, eu não vi um possível hipotético presidente tão rosadinho Desde que o Vilarinho deixou o Benfica Pois Há muito tempo que eu não vi ninguém tão rosadinho E um presidente de acordeão, já viste? Já vi, já vi Acabo de ver, é o Gil Pinho Exatamente Que tem soluções para uma vida melhor É verdade Eu sei qual é Porque mesmo que os impostos subam E as reformas diminuam Ele pode sempre dar consejos rátis Sempre, sim Não é qualquer autarca que consegue tocar os peitos da cabritinha Quer dizer Tocar nos peitos da cabritinha qualquer um consegue Basta ir ao campo Ou pagar Também pode pagar Bom Se é nas zonas mais urbanas Não precisamos é de candidatos que não sejam preguiçosos Não precisamos ou precisamos? Precisamos Ah, mas precisa Tu me veste antes de vir Estive com o senhor Valde Bom, como a Maria da Luz Que não gosta de ficar de braços cruzados Enquanto lhe fazem a caminha Não gosta Eu cá adoro, olha Ficar de braços cruzados Enquanto me fazem a cama Enquanto me engombam a roupa Limpam o pó à casa toda Adoro, adoro Já o Valde Mar Carneiro Não gosta de estar de braços cruzados Enquanto lhe cortam o cabelo Mexe-se muito e o resultado é este Ficado e assim como os carros Ficaram por dar-lhe umas a para delas Mas não é Não é o único candidato Não é Com problemas capilares Não é Repara Repara bem Nunca aconteceu Ao Joaquim Fernandes Pai Está com uma penuja Está também a de punk O fotógrafo não teve a decência de o avisar Que estava com cabelos no ar Não se faz É só dizer Olha, um pendulinho Um problema que o Fernandes de Ciara nunca tem Pois é Os problemas do Fernandes de Ciara são outros Mas olha O José Manuel Moreira também não tem problemas desses com cabelo Quem? José Manuel Moreira Decore este nome Ah O problema deste senhor Vamos apreciar um pouco É mais ao nível do bigode Olha, que se vêssemos uma monarquia Isto ajudava Isto estava no par Para o José Estava no par Completamente Ai, Isabelinha Ai, ai, ai Não era? Sim, António Machado Desculpa Quem precisa de um extreme makeover É o Adão Tavares Ah, oh O que é que diz isso? Ah, olha para ele Não devias fazer juízo de valor sobre as pessoas Não estou tendo nenhum juízo de valor Repara, é eu próprio que diz Ele diz É hora de mudar Adão Tavares Não há ali pontuação Pois, assim Vamos mudar Adão Tavares Pegamos nele Não, eu acho fofo Eu acho fofo Adão estar com o neto no cartaz É para lá ver ao sentimento É, a família deles inteiros Sim Já ao nível do slogan O Manuel Gomes é que é fortíssimo Ai, é fortíssimo Ai, é Que absurdo por ti Tudo É lindo, é lindo Lindo, lindo, lindo Mas o candidato certo No sítio certo, quem é? É quem, é quem? Paulo Queimado Que se candidatou a onde? Acha-me busca Acha-me busca É a altura de incêndios Nem devíamos falar disso Isto é que é a famosa política da terra queimada É, tudo à volta Só dá para o queimado Mas há quem não tenha Sonhos tão altos Há, sonho mais rasteirinho Ah, pois Hã, vê-se o que é que eu estou a falar Portão Ferreira Portão Ferreira, por exemplo Por exemplo Ele só quer ser Ele não o abençoe muito mais Ele só quer ser eleito Para a sapataria Mais, mais Nada mais Não sabia que havia votações para isso Quer dizer, por exemplo Quando vou à Seaside, sabe? Aquelas senhoras que trabalham lá Exatamente Foram todas submetidas ao escrutínio popular Submetidas ao escrutínio Que era aquela senhora para a sapataria Ao escrutínio Faz muito cedinho Eu gosto de falar ao escrutínio Ao escrutínio Ainda não se és mais, mais o escrutínio? Ao escrutínio Já em Mecê de Cavaleiros A história é outra Corrigiram o cartaz à última hora Dizeram-lhe uma adenda Uma adenda Não, sabe o que é? O Joguinho se abre e ia dar Uma de individualista Mas de repente a mão Pera lá, pera lá Se a coisa dá para o autor Te opero Quer dizer É melhor pôr aqui uma frase no plural Para pôr-as com os outros Não é como quem diz Os políticos são ótimos nisso Nos outros Não, nós dissemos queremos Queremos fazer melhor Não conseguimos Não conseguimos Bem visto Mas há quem tenha tido problemas De outra índole nos cartazes Dizeste índole? Disse índole Índole Gosto tanto de pêndole Olha, lá está Aqui o problema é mais Photoshop Repara na incrível perfeição Deste trabalho de montagem de fotografias Parece mesmo que estão todos juntos Não parece? É incrível Eu acho que é pente Eu acho que é pente Se calhar foi no pente, é verdade Estes baixos ficaram Foi com o cabelo Como é que eu ia dizer? Assim um bocado Cachapado É E têm todos Tamanhos de cabeça Estrangamentos diferentes É, são anões Com gigantes Que se calharam É para passar uma ideia De diversidade, não é? Tu não percebes nada disso No caso não O marketing político Não é o meu fonte Olha, olha Já esta grupeta Do Unidos por Adens Unidos por Adens Também usou o Photoshop Ou o Tracido Paint Não, eu acho que foi o Photoshop Foi o Photoshop Mas pelo menos É Conseguiu ter as cabeças Todas mais ou menos do mesmo tamanho Não há cabesudos Tipo aqueles cabesudos Não, nem o outro Do cabesudo Depois faço muito bem Pã, 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 pã Muito bom No outro lado Há o fotografias das pessoas Em casamentos Pois é, estão todos super elegantes Bem vestirinhos Bem, quer dizer Quase todos Sim, agora não vamos apontar Não vamos apontar Sabes porquê que fizeram isto assim Tipo corta e cola Copy paste Sim Sabes, não sabes? Porquê? Porquê? Resposta Eu sei mesmo Porque eles são independentes Pro Marcelo É cada um por si Sim, eu não quero em casturas Eles não estão cá para tirar fotos Em grupo e não sei o que Não Não, não Eu aqui e estou ali Põe escolas se quiseres Exatamente E é uma sorte Ai, eu adoro este Este por acaso Eu tenho que confessar Que é dos meus preferidos Individualista é também aqui O Ricardo Mota Quem? Este jovem Este jovem que quer ver Távora a galgar A galgar? Quer ver É um verbo que se usa pouco A galgar Mas espera aí Tens um trabalhinho, amigo Olha para aquela montanha Ali ao fundo É para aquilo Vai ter muito que galgar Já estou cansado só de pensar Cansado e com alguma galga Percebeste, galgar? Foi giríssimo Foi giríssimo António Sala Olha Tu tens visto o Nicolau Brainerd Por falar em artistas Não, mas é que por causa de mim É que eu acho que ele foi visto Ali para os lados de Loures Ah, e agora trabalha com uma emplastro Vai muito bem O chônico Vai só Eu já tenho um problema 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 É o chônico Eu já faço sentido Agora é em Loures O top show é em Loures ali Estava aqui a pensar Nós os dois Nós os dois Eu e tu Tu e eu Nas próximas eleições Podíamos candidatar-nos também Olha Não Mas cara Nós Porquê? E porquê não? A pergunta aqui é E porquê não? Realmente se estes dois podem Acho que nós também podemos É assim Temos aqui um ponto fraco Porque nós não ficamos Tão bem nas historiografias Pois, é Nem eu como ela Nem tu como o senhor Nem vice-versa Somos menos fotogénicos É verdade Muito menos fotogénicos Eu não consigo É que repara no ar da senhor É assim uma coisa Parece que vem um caminhão Foi flechada Foi flechada É Sabes aqueles animais Animazinhos Sem ofensa Mas que levam com uns faróis No meio Vai um esquilo a passar Uma lanterna Para ajudar e um tiro Exatamente Já o senhor Não sei Está ali um bocado Tipo Ah, o meu caninho está Está bem Sim, sim, mas normalmente Olha, o tempo a de ciência É ter aquele bocadinho Sobre a salva do meio É verdade Isso aqui é um Final de céu Final de céu Estás nervoso Tu continuas no ponto Com este tema das autárquias Mas pronto, olha, acabou Agora não há mais Agora são vários anos Sem autárquias E é com grande tristeza Que nos despedimos Neste momento tão bonito Que são as eleições Vamos ter que esperar algum tempo Portanto, vamos ter que fazer Altos e baixos Sobre outras coisas pelo meio Só para entreter Não é a mesma coisa Mas vai ter que ser Olha, e despedimos-nos também Do altos e baixos Para sempre? Não, até daqui a sete dias Ah, sete dias Acho que aguento Champion, gala sadarai Champion, gala sadarai Recebemos bruma Vai ser bom No, até daqui a sete dias Legenda Adriana Zanotto